Olá, 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 hoje eu vim comer um favo de mel. Tudo isso de mel, o favo, ele vem aqui dentro, mas eu já tirei ali. Aqui tem uns pedacinhos ainda. Eu coloquei aqui o favo. Então, vamos comer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meio, 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 meio. 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 Meio, meio. Meio, meio, meio. Meio, meio, meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Meio, 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 meio. Não pode colir esse favo, gente. Continua. Meio, meio. O que é isso? Bom pessoal, aqui ele foi o vava de mel, aqui eu tenho mais mel, aqui ainda tem alguns favinhos, pode deixar que eu não vou colocar esse pratinho aqui com mel, aqui junto com mel, aqui dentro não. Bom pessoal, esse foi um vídeo rapidinho. Beijos, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.